Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Aroma Tropical. Hoje a nossa resenha é mais que especial. É o segundo perfume do Cauã, Raymond para a Jequiti, tá gente? Olha, esse é o cartucho, ele é todo preto e dourado, tá? O primeiro do Cauã com a Jequiti, que foi intitulado Azul, o nome por causa do amor do Cauã pelo mar, né? Foi inspirado no amor que o Cauã tem pelo mar. Por isso que ele quis que chamasse Azul. E esse, o segundo dele para a Jequiti, é o Cauã Raymond Intense, tá? Ele é toda a elegância do Cauã Raymond traduzida em uma fragrância marcante e intensa, com uma embalagem preta e detalhes dourados que reforçam a sofisticação. A fragrância é contrastada pelo calor das especiarias com o frescor das notas aromáticas que são envelopadas por notas amadeiradas e ambaradas. Caminho olfativo, madeira, elegante, tá? E, gente, eu já aviso vocês, não tem nada a ver com o primeiro, com o azul, tá? Com o que foi lançado em 2019, o primeiro do Cauã com a Jequiti, tá? Esse daqui é um cheiro totalmente diferente, tá? Ó, a tampa, esse dourado, as letras Cauã Raymond Intenso e Jequiti, tudo dourado, tá? O frasco do azul é inteiro, aquele azul marinho, né? Mesmo azul característico do mar. Esse é o cartucho, ó. Ele foi lançado agora no episódio 8, pela Jequiti, no episódio 8, ciclo 8 de 2021, junto com o Juliana Paz Rouge, né? Sendo o terceiro da Juliana Paz. Eu já trouxe resenha pra vocês dos três da Juliana Paz. É só vocês procurarem aqui na minha lista de vídeos, no canal Aroma Tropical. O Juliana Paz Deluxe foi lançado em 2019. O primeiro, né, da Ju, com a Jequiti, o Juliana Paz Deluxe, de 2019. O Juliana Paz Glam, o segundo, foi lançado no ano passado, em 2020, né? E agora o Juliana Paz Rouge. Então a Jequiti já tem três perfumes da Juliana Paz. O Deluxe, o Glam e o Rouge. Um em 2019, um em 2020 e um em 2021. E do Cauã, o primeiro dele, o azul, foi lançado pro Dia dos Pais, de 2019. E agora esse é o segundo do Cauã com a Jequiti. O comercial ficou maravilhoso, tanto como o primeiro. O comercial do primeiro, o Cauã entrando no mar, né? Ficou muito... Deu realmente o tom do perfume, né? Ser azul, por causa que ele quis que fosse o nome azul, por causa que ele ama o mar, né? O Cauã ficou lindo, o comercial do primeiro, do azul, em 2019. E agora o comercial do intenso também ficou maravilhoso. Todo sofisticado, o Cauã sorrindo, né? Aquele belo sorriso dele. Simpático, né? Humilde, transparente, sincero. Então ficou tanto o comercial do Cauã intenso, como do azul do Cauã. Ficou maravilhoso, tá? Então eu vou contar umas curiosidades pra vocês do perfume que eu pesquisei. Ele foi lançado no episódio 8 de 2021. É o segundo perfume do Cauã com a Jequiti. O primeiro foi no episódio 10 de 2019, né? Em julho de 2019, no episódio 10, para o Dia dos Pais, de 2019. O caminho olfativo desse daqui é o Madeira Elegante. Tá? Ele é desenvolvido pela casa de fragrâncias de Valdin. A fragrância une notas cítricas e frescas, como a mandarina e a bergamota, ao aroma rústico e picante da pimenta preta. As nuãs mescladas, as nuances amadeiradas, como o cardamômio e o cedro. A elegante sinergia entre ingredientes clássicos e contemporâneos traduzem esse perfume de evoluções. Com um frescor irreverente aliado ao âmbar, que aquece o corpo da estrutura. E ao fundo, o amadeirado clássico, que intensifica a sofisticação. Conta a perfumista responsável, Barbara Zoblen. A embalagem do perfume, né? É sinônimo de elegância. Com esse cartucho, né? Laminado. E hot stamp dourado no frasco, né? Porque vocês viram que o hot stamp dele é dourado. Olha que coisa maravilhosa, né? O azul foi todo aquele azul metalizado. Aquele azul marinho mesmo, né? Pra lembrar o mar. E agora ele foi todo preto. O comercial também. O comercial caô tá todo de preto. Só vocês acompanharem aí na programação do SBT. Ficou maravilhoso o comercial. Tanto do Intenso como do Azul, né? Em 2019. Os dois comerciais da Jequiti. Tá arrasando também nos comerciais. Além dos produtos maravilhosos. Os comerciais da Jequiti. Estão cada vez mais lindos, né? Vocês viram o comercial do Patrícia Essência. Do Eliana Diamante. Do Cauã Reimundo Intenso. Do Rodrigo Faro Casual. Agora do Lucas Look Forever. Nossa, a Jequiti tá de parabéns, gente. Nenhuma outra empresa, nenhuma outra marca faz comerciais tão lindos. Que nem a Jequiti faz. Nem a Avon, nem a Eudora, nem o Boticário, nem a Natura. Nenhuma faz comerciais tão lindos como a Jequiti faz. Eu fico bobo de ver. A tampa tem também dourada. A tampa tem detalhe com o nome do ator em alto relevo. Podem ver que aqui na tampa tem o nome dele. Cauã Reimundo, tá? O nome do Cauã. Maravilhoso. E segundo o Cauã, ó. Ele fala, esse é meu novo perfume. É tão intenso quanto a forma como conduz a minha vida. E tem uma combinação sofisticada de ingredientes que marcam presença. O resultado ultrapassou as minhas expectativas. E acredito que vai surpreender a todos. Tá? Palavras aí do próprio Cauã. Ele abre com bergamota, pimenta preta, mandarina e cardamomo nas notas de topo, tá? Nas notas de coração ele leva gerânio, íris e neroli. E ele fecha com folhas de cistos, âmbar e cedro. Tá? Então agora eu vou experimentar. Vou usar com vocês. Pra dar minhas impressões. Nossa, que delícia. Cheiro de... De homem elegante, sabe? De homem sedutor. De homem moderno. De homem sofisticado. Cheiro de um gentrame mesmo, sabe? De um cavaleiro. De uma pessoa cortesa, educada, sabe? Com classe. De uma pessoa... Cheiro de um homem com classe. É isso que cheira esse perfume pra mim. Sinto a bergamota misturada com a pimenta preta. Sinto um pouquinho do gerânio, tá? E da folha de cistos. E ele é totalmente diferente do azul, tá? Do primeiro, do Cauã Conjectile. Vai em outra vibe, outra pegada. Totalmente diferente do azul do Cauã, tá? Eu amei, gente. Cauã Reimundo Intenso. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho já o azul, né? O de 2019. O primeiro dele com a Jequiti. E esse daqui maravilhoso. Tá de parabéns, Jequiti. Tá de parabéns, Cauã. Tomara que venha muitos aí do Cauã com a Jequiti, né? Que nem a Juliana. Olha, três já da Juliana e da Eliane. Da Patrícia. Seis cada uma. Seis da Patrícia, seis da Eliana, né? Do Celso Portioli também, né? Tem vários. Tomara que seja aí uma longa estrada do Cauã junto com a família Jequiti. Eu amei meu Cauã Reimundo Intenso, gente. Eu recomendo muito pra vocês, tá? Ai, que perfume gostoso. É agradável, sabe? É pra homens com classe, sabe? Muito gostoso mesmo. Acho que vai fazer um enorme sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha do Cauã Reimundo Intenso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Jequiti sonha que dá. Cauã Reimundo Intenso. Vem o sininho. Música Vamos lá.